Andei Andei Por senhora que perdi E por quem fui descobrir Não me crer mais rei, aqui me encerrei Sou cantor e cantarei Que em procuras de amor morriai Dor que no meu peito dói Que destróis assim de mim Nem sei que eu achei em fim E que adiantou a dor Mas me queimou Pois por não saber de amar Ela ainda ainda está Ela está em seu castelo Lê o meu lar Ela está em seu castelo Lê seus cavaleiros Ora peçam que apareça Pois por mais que me ofereça Mas me evita essa senhora Eu já fui rei, já fui cantor Vou ser guerreiro Um perfeito cavaleiro Armadura, escudo e espada Pra seguir na escalada Belo motivo É por amor Que vou lutando E pelas pedras do castelo O meu já vou retirando E retirando Uma pedra Eu tolei Eu tolei Olema Mais uma pedra Não faz falta Ou nem Seus cavaleiros Que ainda correm pelo mundo Ou são só por um segundo Que eu acabo de vencer Retirei pedras De orgulhos Majestades Deixei todas De humildades De amor E sem reinado Ela então Se me rendeu Eu já fui rei, já fui cantor Já fui guerreiro e agora enfim Sou companheiro da mulher que apareceu Apareceu a Margarido Lê Apareceu a Margarido Lê Seus cavalinhos Apareceu a Margarido Lê Apareceu a Margarido Lê Seus cavalinhos Apareceu a Margarido Lê Apareceu a Margarido Lê Apareceu a Margarido Lê Seus cavalinhos Apareceu a Margarido Lê